Música Leitura escondida. Esta prática pode ser feita de duas formas. Na primeira, escreva a palavra em uma folha dobrada ao meio. Em seguida, recorto as tiras, seguindo cada letra da palavra. Vou mostrando cada letra e explorando a mesma, seu nome, se é vogal ou consoante. Depois, trabalho cada sílaba e a letra da palavra formada. Na segunda, apenas coloco a palavra dentro de uma folha dobrada e trabalho da mesma forma. Explorando as letras, se é vogal ou consoante, a formação de sílabas, os sons de cada sílaba e a leitura da palavra. Leitura musical. Para esse método, usei uma caixinha com tampa, recortei tirinhas de papel e escrevi palavras com sílabas simples, de acordo com o desenvolvimento da turma e coloquei dentro da caixinha. Em círculo, a caixinha deverá ser passada de mão em mão. E quando a música parar, quem estiver com a caixinha na mão, fará a leitura da palavra que pegar na caixa. Veja como funciona. O sapo não lava o pé. Passa a caixa. Não lava porque não quer. Ele mora na lagoa. Não lava o pé porque não quer. Mas que chulé. Parou em Elso. Pega a caixa, Elso. Abre. Agora abre aí o papelzinho para a gente ver que palavra é. E tenta ler a palavra. Ele falou. É boi, gente? Não. Não é boi? É boi. Boi sim. Ela se acertou. Então, palmas para ele. É boi. Berlinda. Irmã Cartolina. Colo tudo o que desejo explorar na palavra. Colo fita adesiva em cada local para proteger a cartolina e utilizar o cartaz por mais tempo. Colo sobre cada espaço um pedaço de papel branco. Escrevo a palavra que desejo trabalhar. Esse método consiste em trabalhar a palavra destacada, identificando sua letra inicial, sua letra final, quantas letras ela possui, quantas vogais, quantas consoantes. E com o movimento de abrir e fechar a palavra, perceber quantos sons a palavra possui. Formação de palavra. Dobre a palavra. Dobre a parte inferior de uma folha de papel e forme um bolsinho. Cole fita adesiva para colocar a gravura e poder utilizar a plaquinha por mais vezes com novas gravuras. Usei gravuras retiradas de revistas. Faça furinhos em cima para colocar o cordão para poder utilizar a plaquinha no pescoço. Esse método consiste em formar o nome da gravura em destaque, colocando no bolsinho letra por letra. Em rodinha, a professora irá colocar a plaquinha em seu pescoço e, junto com a turma, montar o nome do desenho, explorando sua letra inicial, som inicial, sílabas e, por fim, a leitura da palavra. Alfabeto móvel. Trabalhei em forma de competição. Dividi a turma em grupos e distribuiu o alfabeto por cores. Cada grupo escolheu um nome para sua equipe. Ditei a palavra que deveria ser montada por cada grupo. O grupo que conseguiu montar a primeira palavra ganhou ponto. Quem fizer maior pontuação vence a competição. Por fim, as palavras formadas são escritas pelos alunos em seus cadernos. O grupo que conseguiu montar a primeira palavra ganhou ponto. A segunda palavra ganhou ponto. Tchau, tchau.